Olá pessoal, continuando nosso passeio por Tchenei, nós estamos no bairro de Bessantinaga, onde tem essa igreja famosa, nossa, o caminhão ajudou muito na gravação, da Anai Velancani Shrine, a igreja de Anai Velancani, que é uma santa católica muito adorada aqui no sul da Índia. Aqui nós temos a Madre Teresa e nós vamos entrar, vamos conhecer a igreja, não sei se dá para filmar lá dentro, mas se eu queria ir para filmar, eu vou filmar para vocês, vocês vão conhecer mais esse santuário aqui no sul da Índia, tá bom? Vamos lá, vamos ver um pouco aqui. Aqui do local, lá dentro não dá para filmar, mas eu vou mostrar um pouco aqui fora para vocês. O engraçado é que tem pessoas que estão com a cabeça raspada, isso prova que eles são hindus, mas mesmo assim eles vêm na igreja, porque para eles não importa, é um lugar que Deus está presente, então eles querem ser abençoados, eles vêm, não tem esse negócio, eu sou hindu, não entro na igreja. Como muitas pessoas no Brasil, tem, ah, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou isso, não entro na igreja. Não tem isso aqui não, aqui os muçulmanos entram na igreja, os hindus entram na igreja, eu entro também na igreja, no templo, na mesquita, e é isso aí. Eu não posso filmar lá dentro, eu acho, mas o que der para mostrar, eu vou mostrar para vocês, tá? Então daqui a pouco eu volto. Olá pessoal, nós estamos aqui no Barista, um café em frente a Elliot Beach. Olha só que bonita a vista do segundo andar. Seja umas boas fotos aqui e relaxa depois de uma caminhada pela praia, nada melhor. Aqui, não estou ganhando nada, até com essa propaganda, mas nada melhor que relaxar aqui no Barista, que fica bem em frente ao mar, olha que coisa linda, gente. Pois é. Está meio nublado hoje, mas mesmo assim está um calor danado. Daqui a pouco a gente vai lá na praia conhecer aquele monumento, tá bom? Então aguardem e venham comigo. Olá pessoal, como eu falei, prometido, estamos aqui na praia. Não estamos na Marina Beach, mas estamos em outra praia, bastante importante aqui da cidade, que é a Besant Nagar Beach, também conhecida como Elliot Beach. E a Elliot Beach é conhecida por causa desse monumento aqui, daqui a pouco nós vamos lá. E agora que não está mais sol, dá para pisar na areia, então nós vamos caminhando até o mar. Vamos lá. Como eu sempre digo, praia aqui na Índia, gente, não é para nadar. Com exceção de Goa, eu acho que Varkala, lá em Nukerala, as outras praias não são para nadar, gente. Ninguém nada. E praia é para vir com a família, sentar no chão, que nem esse pessoal aqui, ó. Sentar no chão, fazer piquenique, comer, namorar, entendeu? Mas não, esse negócio de entrar na água, de biquíni, demais, esse negócio não acontece, tá? Então se você quiser usar o seu maior biquíni, vai para Goa, e lá você vai sentir como no Brasil. Agora aqui, ou em Mumbai, nessas praias assim, desse jeito que está aqui, não, não. É de roupa mesmo, e não rola, tá bom? Então já fica avisado aí, você que quer vir para a Índia, vai curtir praia. Lá já deve estar chovendo, né, gente? Então, acho que chova pra cá. Deixa eu gravar rapidinho aqui, né, esse monumento, né, aqui em Elliot Beach. Elliot Beach, esse nome foi dado por causa de um superintendente de polícia e um dos ministros aqui, acho que já está milhado, que se chamava Edward Elliot, ok? E foi dado em homenagem a ele. Aqui é o ponte, deu para ver que tem uns casalzinhos aqui, né? E tal, o pessoal namorando, aquela coisa. Isso aqui é mais uma foto, fez algum vídeo aqui, do monumento. Pena que está tudo pichado, né, gente? Está parecendo coisa do Brasil, olha só. O pessoal aqui faz os nomes aqui dos casais, aquela coisa toda, né? Então está meio zoado, mas mesmo assim, pode ficar de frente para o mar. É bem interessante. Então vamos lá na beira do mar, antes que a chuva pegue a gente. Nossa, que coisa está feia, porque ele lá de lá, hein, gente? Que que é isso? Pelo amor de Deus. Aqui para as meninas, os gatinhos. Aqui para as meninas, os gatinhos. Então vamos lá na beira do mar. Estamos chegando, gente. Olha lá o marzão. Ei, que beleza. Olha o marzão aí, Rio de Janeiro. Vamos lá na beira do marzão. Nossa, chegamos. É assim que você curte praia aqui na Índia, viu, gente? Vai aprendendo quando você chegar aqui. Vamos lá. Olha, para vocês, estão com saudades do marzão aí, gente. Elhote Beach. Elhote Beach. Agora é panorâmica, gente. Uma roda gigante lá no fundo. A gente roda gigante, está rápido demais. Que pavor, né? Deixa eu ver aqui na panorâmica. Deixa eu ver aqui na panorâmica. Estamos aí. Deixa eu ver aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora vamos passear mais um pouquinho e se tiver mais uma coisa eu mostro pra vocês. Muito obrigada a todos vocês que prestigiam o canal Banjo de Araçou. Obrigada de coração, tá? Um abraço a todos. Um beijo, Brasil. Tchau.